Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Vocês aqui estão, meu nome é Thiago Silva, do Portal Horário, com certeza de assistir esse vídeo. Bem-vindo ao Portal dos Designs, gente! Isso, gente. Vamos continuar aqui com os prédios repletidos, gente. Vamos ver. Vamos. Aqui, minha mente tá bugada. Desculpe, gente. Vamos logo começar aqui. Vamos voltar pra esse prédio. E... Vou achar aqui pra não passar por cima do gravador. Então, vou usar isso aqui mesmo. Aqui dá pra você fazer agora com o mundo livre. Pô, o que tá acontecendo? Acho que é o meu dedo, não? E saber posicionar bem esse pixel. Valia mais? Vamos mover um pouquinho pro lado pra ver. Saber que ia alterar e alterou aqui. Se alterou essa informação, você pega o conta-gota. Isso. Vou botar de novo aqui. Pra varinha mágica. Vamos copiar e colar. Aqui de novo, ó. Tem que botar sempre na medida. Vamos fazer aqui de novo, ó. Então, a gente pode fazer assim, ó. Assim fica mais fácil. Vamos lá. 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 E já está bom Isso Vamos botar um fio aqui para fechar essa parte aqui Conta a gota Isso Vamos fazer a mesma coisa aqui Aqui as vezes não precisa nem de varinha mágica Tomar sempre cuidado com Com os erros aqui Sempre bota aqui Se você está vendo a parte gradeada Sempre aqui na grade Você pode adiantar o trabalho também fazendo aquilo ali Ou então faz isso daqui Manual mesmo Aqui você pode fazer manual Isso Para as paisagens Eu não sei o que vocês querem Que eu parta logo para a animação Aqui E a mesma coisa aqui Coração Aqui Amém. Vamos fazer assim os pontinhos aqui, separado. Aqui a mesma coisa. Isso, gente. Aí botei conta gota e vou saber o trabalho que dá para fazer um negócio desse. Agora aqui vamos fazer um conta com varinha mágica. Agora aqui vamos fazer um encontro com varinha. Agora aqui vamos fazer um encontro com varinha. Isso. Vamos fazer um encontro com varinha. Aí eu fiz desse jeito mesmo aqui. Girado para frente e vou fazer totalmente como está igual. O que eu estou fazendo aqui? Já que aqui está limitado em pixel art, vamos fazer a janela de um jeito diferente do outro. Que são prédios diferentes. Ou se quiser, você pode fazer aqui. Você pode pegar essas combinações de varinha. Aqui, eu vou fazer as combinações aqui. Fazer uns 21 aqui. Esse 21 eu copiei e colei. Aqui, ó. O que é que você vai fazer? Vai, filho. Espere aí para você ver, ó. Pronto. E então fazer o seguinte aqui. Hum. Te mandei aqui melhor. Obrigado. Obrigado. Aí no cruzamento de cada um, ó. Sempre no cruzamento. Vem aqui para a varinha mágica. Pronto, fica mais ou menos desse jeito. E aqui, vamos fazer maior mesmo. Vamos fazer manual mesmo aqui, ó. Tem que ter o conta gota, claro. Agora vem para a varinha mágica. Tchau. 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 Essa parte inclinada Gente Essa você bota mais escura Pronto Pronto Isso Isso Chegou 17 minutos Tá vendo? Olha só como é complicado terminar Mas tá aí Eu vou terminar Mais tarde Esse prédio Se vocês gostavam Desse vídeo Gente Não esqueça de você Inscrever no meu canal Ativar o sininho Para a notificação Vocês viram aqui Como é que eu fiz a janela Como deu trabalho Para fazer Que você pode Você pode fazer de várias maneiras Que você quiser Aqui Como eu fiz manualmente Outro Botando varia mágica Selecionando Copiar Copiar e colar E preenchendo Acendendo algumas Algumas coisas Que apagou Que você Coloca por cima E fica Algumas coisas Ficam parecendo com o Paint Do Windows Aqueles Paint do Windows Que as pessoas ainda até usam Que deve ser até a mesma coisa Que você usou Na versão De 2007 A mesma coisa também Da versão Paint Do Windows 8 8.1 Que E que ele O 10 também E que ele aprende E que o Windows Aprendeu a contar Voltou a aprender a contar No Voltou a aprender a contar No 11 também É capaz De desaprender a contar De novo Mas faz parte Do Windows Faz parte Da Microsoft Então eu fiz essa parte Que eu Essa janela do prédio Vou botar mais janela Ainda possível E passou 17 minutos Que eu sei Que eu dolei aqui Então você Dá um like também Para recomendar Para outras pessoas Assistirem Passa para pessoas Aí assistirem Para Ajudar nesse canal Gente Tá precisando muito Viu Aqui Ou alguém Estava bebendo cerveja Aqui dentro Mas não veio o caso E cuidar Com os golpes Que tem aí Viu Correio do Pix Se você Se você tiver Twitter Denuncie esse cara Aí O rei do Pix Se você encontrar com ele E se ele te oferecer Alguma proposta Para você Que ele é enganador Cuidado com ele Seria melhor Você denunciar Mas Fora isso Para não ficar Falando muito Falando muito Mal dele Mas eu Vou fazer o seguinte Ó gente Que vocês Além de você Compartilhar essa informação Esse vídeo Gente Faz o seguinte Você Baixa aí O Quai Também Ó Não precisa Não precisa Dar Pix Não É só você Baixar no meu link Que agora Se você não conseguir Ganhar nada Mesmo É porque Porque eu Só tomei seu tempo Como eu estou Tomando seu tempo Aqui para assistir Meus vídeos E tudo Ou talvez você Não esteja perdendo Tempo Talvez você esteja Gostando Talvez você esteja Praticando Tendo bom Proveito Aí eu tenho também O Quai Que você pode me seguir Também lá Me siga no Instagram Também gente Além que o Quai Dá dinheiro Aí tem também Um app de escutar Música Se você vai escutar Música boa e tudo Se você for Na intenção De só escutar Música É melhor ainda Mas também Você pode ganhar Dinheiro com ele Também Tem também O Clip Caps Também Vocês que estão assistindo Pelo Clip Caps Eu agradeço Muito bastante Vocês que não baixaram Você pode baixar Aí para você ver Que ele é multifuncional De você assistir vídeo Jogar também Que é do código de convite Que tem aí E ainda mais Você copiando Compartilhando O link do Youtube Você ganha visualização Algumas visualizações Não todas Mas você ganha Algumas visualizações Aí no Youtube E te ajuda Nas horas De exibição Aí no Youtube É bom você Ter esse Clip Caps Para isso aí Para esses fins Eu não estou Nem tirando Dinheiro Porque também Para você fazer Nele Ele é demorado Para você conseguir Os gols Para ganhar dinheiro Mas ele é bom Para compartilhar O link E você receber Ganhar visualizações E ajuda Nas horas De exibições Caso os caras Assistam Até o final E caso os caras De lá mesmo Clica para ir Para o Youtube E dar um like Se eles quiserem Se vocês quiserem Faça isso Viu gente Não estou pedindo Muito Só para fazer isso aí Mesmo Se quiser engajar mais Engaja Compartilhe também Viu Que é muito bom Comenta aí O que você está achando Desse vídeo Gente Faça E aí Você pode ir também Ler Esse canal Ler esse blog Esse canal nasceu No meu blog Desculpa a falta De que são Além de que eu pedi Você seguir No meu Instagram Também Baixe o app Também Que é Que é muito bom É opção ao Twitter E obrigado Por assistir Tchau e fui